Deixe-me seduzir Minha direção não aguento com os passos Salvo a peleia e miudeza Um forracão não há quem suportir Tanta coisa assim Uma mulher tipo 3 em 1 Tipo 3 em 1 Quando me agarras no zelo As me tiras no sofá Quando me pregas no doiso Nem posso te tocar Fico maluco, delirio bem pronto Pra te dar, pra te dar, dar, dar Pra te dar, dar, dar Porque está a minha forma louco Esse é teu corpo Está a minha forma louco Esse é teu abogado Porque está a minha forma louco Mi forma louco Está a minha forma louco Esse é teu abogado Porque está a minha forma louco Mi forma louco Está a minha forma louco Esse é teu abogado Baby boy, you want me When you see me walking by I can feel you need me My sexy curve, your hands all over my body I can already hear you on me As I get closer to you As I get closer to you When I hold you and touch you You become my slave You love it when I hold you right down there Go crazy baby boy Lose control Make me feel alive I wanna drive you crazy With all of my body I wanna drive you crazy With my love I wanna make you crazy Make you crazy Make you crazy Make you crazy I wanna make you crazy With my touch I wanna drive you crazy With all of my body I wanna drive you crazy With my love With my love I wanna make you crazy Make you crazy I wanna make you crazy With my touch Teu cheiro em minha roupa Mas estás teu batom Baby, tu estás a me cullar Baby, toca, toca Me faz de refém Só tu pra me tá a rachar Baby boy Oh, 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 oh I need you You know it's true Oh, 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 oh Porque tá mi forma luku Ese teu corpo Tá mi forma luku Mapa Has de tu abogá Porque tá mi forma luku Mi forma luku Tá mi forma luku Baby Ese teu talkie I wanna drive you crazy With all of my body I wanna drive you crazy With my love I wanna make you crazy Make you crazy I wanna make you crazy With my touch My logo Closer The soul I wanna make you crazy